E é a primeira vez que você desfileu ou não? Segunda vez, desfilei ano passado pela Grande Rio mesmo, só que no passado a gente não estava concorrendo, né? Minha fantasia é uma geisha, como vocês podem ver, e eu venho na frente da ala da bomba de Hiroshima, que vai contar um pouquinho do que aconteceu, dessa superação do povo japonês, mas para mim é uma honra estar à frente dessa ala, porque tem a ver com a minha história também, o meu avô paterno nasceu em Nagasaki, então a gente tem tudo a ver, eu estou muito feliz, duplamente.